Ô Gretchen, o que que tu foi fazer na Europa? Então, eu sempre quis que os meus filhos estudassem fora. Eu fui morar nos Estados Unidos, antes de eu ir pra Europa, fui morar nos Estados Unidos. Ficou muito tempo lá? Fiquei seis meses. E aí, esse meu filho, que hoje tem 24 anos, na época ele tinha 11 pra 12 anos. E quando eu voltei, ele falou, mãe, eu não quero ficar aqui, eu não quero morar aqui. Eu falei, mas Gabriel, você tem 12 anos. E eu tinha feito amizades lá, conheci um, eu tinha um amigo lá que ele tinha uma empresa de limpeza de casa, de identização. Ele falou, olha, não tem problema, eu alugo um quarto aqui pra ele e eu fico, você me passa a autorização e eu fico sendo tutor dele aqui. E ele ficou lá, e ele estudou e ele ficou sete anos morando sozinho nos Estados Unidos. Que era esse que eu tava preocupada quando eu tava na fazenda. Pode crer. Ele era menor de idade. Tava com um cara que não era você. Entendeu? Então, era preocupante eu deixar ele lá sozinho e eu tava na fazenda. Se acontecesse alguma coisa, eu não podia fazer nada. Esse foi um dos motivos da minha saída. Depois, eu tava, ai, eu não aguento mais, não quero mais ficar aqui no Brasil, porque eu não aguentava mais a falta de privacidade. Então, pra onde eu vou? Bom, eu deixei pra Portugal, que é um lugar onde a gente fala a língua, fica mais fácil. Primeiro, eu fui pra Portugal. Em Portugal, encontrei um amigo que eu tinha, que tem um restaurante na França, em Paris, muito famoso. E ele queria montar uma loja de produto brasileiro. Ele falou, ó, se você vier pra Paris, eu te dou a loja pra você ser gerente. Porque eu preciso de uma pessoa de confiança. E você, com o nome que você tem, logo a loja vai ficar conhecida. Eu nunca gostei de Paris. Acho que Paris é uma cidade velha. De velho. Não, e assim, uma cidade que sem cor, né? Tudo é bege ou cinza. Não sei, não conheço. Eu gosto de azul turquesa. Eu gosto de amarelo. Os prédiozinhos lá, é tudo igual. É tudo igual aos prédiozinhos. E é tudo pedra, bege e cinza. É, total. Então, assim, eu não gostava, não queria ir pra lá. Eu falava, ai, depois o frio, eu tenho pavor de frio. Mas eu falei, ai, eu vou encarar essa. Eu queria o melhor pra minhas filhas, né? Claro. Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. E fiquei morando em Paris um ano e meio, mais ou menos. E quem estava contigo? Meus filhos. Todos eles? Não. Menos o dos Estados Unidos e o Tami? Menos os Estados Unidos e o Tami. O de 28, que hoje mora em Coimbra, que faz economia, morava lá comigo em Paris. Entendi. Ele é a noiva e as duas pequenas, uma tinha nove na época e a outra tinha um ano, que é essa que tem dez anos agora. Ela tinha dois anos, dois anos e meio. Então, eu fui só com elas pequenas. A de dois anos foi alfabetizada lá. Ela agora que está aprendendo a escrever o português. Porque ela nem o português, ela fala só o português de casa. Entendi. Ela foi alfabetizada lá, estudou lá cinco anos. Essa que vai fazer 18 agora, praticamente estudou o tempo todo na França. Um pouco em Paris, depois a gente mudou para do lado de Mônaco, em Manton, que é do lado de Mônaco. Eu não manjo nada. Eu também não. É sul da França. Entendi. Na Côte d'Azur. É legal lá? Côte d'Azur. Côte d'Azur. É maravilhoso. E aí, ela acabou crescendo lá. Ela vai fazer 18 anos agora. Ela falou, mãe, eu não quero voltar para o Brasil. E eles falam português, normal? Falam esse português que a gente fala em casa. Aham. A de 18 já escrevia bem o português. Entendi. Mas a pequenininha, não. A pequenininha agora que está chegando, está começando a escrever o português. Pode ver. Então, você tem um filho nos Estados Unidos, que ele ainda está lá, imagino. Eu tenho um nos Estados Unidos, que é o que vem depois do Tami. Esse está lá e hoje trabalha com investimento financeiro. Ele tem uma financeira. Legal. Tem esse outro que estuda em Coimbra, que está no último semestre de economia. E tem uma filha na França. Tem esse de 23, que morava nos Estados Unidos e agora mora no norte da França. Entendi. Porque ele acabou casando com uma francesa e ele ficou por lá mesmo. Tem a Júlia, que vai fazer 18 anos. E a pequenininha. E tem a Jennifer, que é formada em educação física, que mora no Rio de Janeiro. A Jennifer e a pequenininha são filhas minhas do coração. Como assim? Eu ganhei de presente de Deus. Entendi. Eu não entendi direito ainda. Como assim? Adotada? Adotada? Ah, entendi. Eu falei, então... Ah, entendi. Elas cresceram no meu coração. Isso aqui é isso. As outras cresceram na barriga. Claro, claro. As duas cresceram no meu coração. Então, você adotou duas recentes... As duas recentes são adotadas, então? Não, elas não são recentes. Uma tem 30 e a outra tem 10 anos. Eu adotei ela com 10 dias. Mas elas são as duas mais novas. Não. Não, não. A Jennifer é a que fica entre o segundo e o terceiro. E a Valentina é a última. Por que adotar? Ah, eu tenho paixão por ter filho. Sabe que eu queria, se eu fosse... Assim, eu fiz vasectomia. E a minha esposa agora também não pode mais ter filho. Mas eu penso pra caramba em adotar uma criança... Sabe que eu não queria adotar uma criança, não. O meu plano, se eu conseguir estabilizar a minha vida legal e ter certeza que eu vou conseguir prover o que eu quero prover, o meu plano era pegar uma criança, uma pessoa, na verdade, mais velha. Mas é melhor. Sabe? A Jennifer, quando eu adotei, ela tinha 18 anos. Ela tem 30 agora. Ah, entendi. Agora, a pequenininha, não. A pequenininha eu peguei um bebezinho. Dez dias. Dez dias, é verdade. Dez dias. Então, assim, o que eu posso te dizer, eu que tenho filhos biológicos e filhos adotivos, é a seguinte. A gente acha... Eu, por exemplo, falava... Ai, meu Deus, eu não vou amar do mesmo jeito, né? Eu tinha esse medo. Ah, eu vou acabar sempre deixando de lado, porque não é... A gente ama mais. A gente se apaixona mais, porque a gente sabe que aquela pessoa não teve a oportunidade que os meus tiveram. Não receberam aquele aconchego desde o começo, aquela coisa de amamentar, de ter colo sempre, de ter minha proteção. Elas não. Elas vieram do jeito que vieram. A Jennifer veio bem mais machucada do que a pequenininha, que a pequenininha só tinha 10 dias. Mas a Jennifer veio com várias mágoas, vários problemas que ela enfrentou na vida e que eu tive que, com o tempo, ir apagando e mudando e moldando para que ela fosse a mulher que ela é hoje. Então, assim, a adoção é um sentimento único. E a única coisa que eu te digo é faça, porque você vai se sentir extremamente grato com tudo na tua vida. Porque um filho adotivo é você dar a oportunidade dele receber amor que ele não ia receber de ninguém. Pois é, isso que eu penso mesmo. Eu acho que sim. Eu fico pensando se eu estou no momento certo. Porque, falando bem claramente, grana é um problema. Então, eu não sei se eu quero adotar uma pessoa agora que eu não tenho certeza se eu vou conseguir bancar. Então, daqui a pouco. Eu tenho esse plano, realmente, de coração. Eu já falei isso várias vezes aqui. Verdade. Queria mesmo adotar. Mas se você tiver, faça. Eu te digo que você vai ser um pai, assim, único. Porque se você tem isso no seu coração, a hora que você fizer, então, você vai se realizar. Legal. É muito burocrático? É muito papel? É muita dor de cabeça? Como é que é? Não. Hoje em dia, não. Já foi pior. Hoje em dia, não. Entendi. Quando tu adotou a de 10 dias lá, foi tranquilo? Na época, eu mandei meus documentos para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar preparou tudo e depois eu fui buscar. Porque ela é paraense. Entendi. Ela é do Pará. Entendi. Legal. Então, tem essa facilidade. Se você está ali, já onde está a criança e tal, dá uma ajudada. E aí, já onde está a criança e tal.